Sim, tudo certo. É um prazer conhecer você. Igualmente, cara. Você é cheio de energia, né? Aprendendo português. Como é que foi o passeio aí com o cachorro? Estava passeando com o cachorro? Foi muito bom. Ele é bem forte. Normalmente a gente gosta de correr juntos. Ah, bacana, cara. E você adestrou o cachorro? Ou você pagou alguém para adestrar o cachorro? Ah, sim. Normalmente eu gano, sim. Ele é rápido, mas eu sou mais rápido porque eu faço academia também. Ah, bacana. Treino jiu-jitsu. É verdade. Você falou que você treina jiu-jitsu, você gosta e tal. Sim. Imersão total com arte marcial, né? Isso é. Fiz algo que se chama wrestling no high school e agora treino jiu-jitsu. Eu vou para competências e tenho muitos brasileiros, então pensei que deveria aprender português. Claro. Claro. Se você sabe o idioma, você está lidando também com brasileiros. Você está praticando arte marcial brasileira também, cara, é uma maravilha. É até um motivo a mais para você seguir aprendendo o idioma e praticando também arte marcial. Isso é. Sim, sim. Você vai para o Brasil para participar de uma competição, mas você não fala o idioma, aí você perde muita oportunidade, cara. Deixa eu abrir isso aqui. Sim. E sobretudo porque no jiu-jitsu tem palavras que só estão no português. Por exemplo, a gente fala como Kimora, Tela Riva. Isso é português, mas a gente fala no inglês isso. Aham. Quando você fala gente, você também está no grupo, né? Isso, sim. A gente fala aqui e tal. Então, claro, ou seja, ainda que você não saiba nada de português, você vai ter que aprender o nome dos golpes em português. Isso, isso. E é muito cômico a gente quando quer saber mais sobre Tela Riva, não sabe como teclar... Procurar. Sim, sim. Procurar Tela Riva, porque sempre coloca como H, H. Eu nem sei, cara. Você mandou para mim uma lista, não foi? De golpes, de um montão de coisas, jiu-jitsu. Eu estava dando uma olhada e eu... Caramba! Nossa, tem uns nomes assim super loucos, assim misturados. E seria bacana. A gente começou até a fazer sobre isso, né? Fazer um material básico para jiu-jitsu. Sim, é muito legal. Como 100 quilos, algo de vaca, é como algo de vaca. Muito. Algo de vaca? Sim, é como... Sim, é como uma lock de vaca. Você fala em português. Ah, como trava de vaca. Acho que sim. Trava. Travar é tipo lock. Trava de vaca. Trava de vaca. Inventa vários nomes. E cara, você está indo muito bem com o português aí, já faz um tempo que você está em contato com o idioma, né? Sim, mano. Como é que você avançou tanto? Só vendo os vídeos na internet, conversando com as pessoas, como? Sim, faz um ano e meio, acho. E sim, sempre vejo seus vídeos. Aprendi muito. E tenho amigos que conheci pelo... Você sabe o que é Italki? Italki, sim. Italki? Isso. E acho que vou fazer aulas com uma professora mais tarde agora. Quero fazer seu curso e aprender os verbos e também tenho isso. Ah, você está fazendo anotações? Sim. Boa, cara. Isso é muito recomendado. Eu sempre falo nos vídeos, a recomendação, né? Faça anotação, 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 porque é muito conteúdo, cara. Você vê três vídeos e você aprende... Você conhece primeiro 30 palavras. Depois você aprende de forma passiva, depois aprende de forma ativa. Sim. Agora tenho muito vocabulário no passivo e quero virar isso no ativo. Isso. A única forma é o quê? Praticar e falar. É só como quero aprender e falar. Porque fiz aulas de espanhol na faculdade e foi bem chato. Ah, tipo gramática. Bocejano, bocejano. Aprendi esse vermelho. Bocejano, sim. Em inglês também eu tenho que aprender muitas palavras. Às vezes, em inglês, eu falo inglês, mas falta muito vocabulário detalhado, entendeu? Falta aprender coisas que eu só aprenderia morando nos Estados Unidos. Você está nos Estados Unidos, né, agora? Sim, eu moro no Texas. Aham. Em Dallas. Então você, com certeza, não sei se você conhece brasileiros aí, mas tem coisas que você só aprende morando no país. Ou o nativo ensinando pra você o que você só aprenderia no país. Isso é, porque quando falo com meus amigos, sempre me perguntam, Oi, Mike, já veio no Brasil? E falo, não, mas tenho uma como um professor. Ah, sei, sei. Não, é. Negreiro. Não, cara, é muito simples. Eu falo pra galera, quando você aprende com essa metodologia, é como se você estivesse no país sem estar no país, entendeu? Quando você chega no país, as pessoas pensam que você já morava há muito tempo. Então, ainda que você fala, ah, Felipe, eu estou com vocabulário passivo, eu gostaria de passar pro vocabulário ativo. Sem problema, cara. Você pratica tanto fora do Brasil, como no Brasil também. Quando você chega no Brasil numa roda de amigos, as pessoas cortam as palavras. Por exemplo, acabaram de me perguntar aqui no WhatsApp. Oi, Felipe, uma pergunta. Você pode me dizer o que significa fui, vou mimir? Como fui, vou mimir? Eu não sei. Você sabe o que significa? Ou seja, com certeza, esse cara estava falando com uma pessoa do Brasil, nativa, claro, né? Uma pessoa que tem um nível bom de português. E falou isso. Eu vou mostrar aqui pra você exatamente como é que se escreve. Pra ver se você descobre. Talvez assim você possa até supor, né? Fui. Fui. Vou mimir. Sabe? Eu não sei. Em português você pode falar tipo fui como bye, como tchau. Oh, sim, sim. Então aqui literalmente é tchau, como vou embora. Vou dormir. Ah, vou mimir. Mas é uma forma bem diferente de você falar. Eu vou mimir, eu estou mimindo, como dormindo, mimindo. Entendeu? É como cochilar? Não, é dormir mesmo. Oh! Legal. Porque cochilar você pode cochilar durante dez minutos. Sim, já cochilei hoje. Já cochilou, né? Às vezes você come, você fica muito cheio assim, com a barriga muito cheia. E você? Ah, vou dar uma cochilada aqui. E você cochila. Aqueles dez minutos que se tornam quarenta minutos, uma hora. Isso, isso. Quando você se acorda... Caramba! Já passou duas horas. Isso! Estava falando com meu irmão ontem e me falei isso. É a pior sensação do mundo. Ou seja, é a pior sensação quando você tem muita coisa pra fazer. Mas... Isso! Ah, eu pensava que eu cochilar 20 minutos, mas eu descansei muito tempo. Bem bacana. E, Mike, você começou a ver as aulas do curso? Algumas partes? Já vi duas aulas dos verbos. Mas quando... Cuidado básico, né? Sim. Quando eu assisto uma aula, sempre vejo três vezes. E leio também e faço anotações. Perfeito. E você chegou a baixar a versão em áudio do curso? Sim, sim, sim. E vou colocar no celular. E também vi o link do cara que gravou no espanhol pra explicar como fazer o curso. E isso foi muito legal. Aprendi muito. O cara que gravou... Sério? Estava falando com um colombiano 100%. E com certeza achei que essa pessoa não pode ser feliz porque fala como um nativo de espanhol. Sim. Quando eu li que era um... Que era você, achei que foi um erro. E isso era muito legal. Eu quero ver um vídeo. Sim. Eu posso falar em espanhol contigo, mas se me agarra um pouco o acento colombiano. Porque vivo por aqui em Medellín. Então... Cambia um pouco. E, aparte de isso, como suenas em outro idioma. Se te gostam dos idiomas, suena distinto. Então, se eu começar a falar em inglês com você, eu vou mudar um pouco o meu acento. Então, eu não vou soar português ou espanhol. Você sabe, cada idioma que você fala, você muda um pouco o acento. Então, você pode soar mais nativo. Eu sei quando eu falo nativo, mas... Ou seja, eu faço um esforço ali para a pronúncia das palavras serem... Sim. Imagino que você está... Você mora na Colômbia ainda, sim? Sim. Então, pode pegar o sotaque e isso. Cara, você tem planos de morar no Brasil? É... Eu não sei se vou morar, mas eu quero viajar e conhecer meus amigos brasileiros e tal. Para chegar com português primeiro. Sim. Primeiro. Porque acho que eu posso aprender mais português aqui com os filhos antes de ir. E não quero perder o tempo lá. Sim. Claro. Se você se capacita antes, você vai aproveitar o tempo lá muito melhor. Isso. Não tem comparação. Não tem comparação. Porque você chega e já entende. Você escuta música brasileira? Sim. Eu escuto a Anitta. Só o funk, né? Sim, sim. Você viu que eu falei sobre a música sertaneja também, né? Que é um bom estilo para você aumentar o seu nível. Ah, sim. Acho que eu escutei uma música sertaneja alguma vez, mas preciso pesquisar para mais. Ah, ok. Você tem Spotify? É, sim. Você sabe que eu tenho uma playlist no Spotify só com música brasileira, né? Você tem? É. Ah, eu não sabia isso. Ah, rapaz. Eu mandei um e-mail aí para o pessoal. Eu vou destacar mais essas informações. Vou mandar para você pelo WhatsApp agora, neste exato momento. Mandar para você aqui. E você já deixa aí. Tem listas públicas. Mandei para você aí no WhatsApp. 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 Sempre fala WhatsApp. WhatsApp. Sempre fala WhatsApp. WhatsApp. Só fala WhatsApp. WhatsApp. Aí, como... Falando como gringo, não sei o quê. Aí, eu falo aqui. WhatsApp. Como? Eu envio... Eu envio mensagem no WhatsApp. WhatsApp. No Brasil. Eu te envio mensagem no WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp. Não sei. WhatsApp. O idioma, Mike. Não sei, não sei, como é. Ou... Ou... Zappi. Manda um Gazai aí. Manda tchau. No WhatsApp. Fala assim. WhatsApp. No Chile, eu acho. Fala WhatsApp. Ah, eu te envio mensagem no WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp. O idioma, Mike. O idioma é muito preguiçoso, cara. Ou, ou, o idioma ele não é preguiçoso, mas as pessoas que falam quando aprendem muito se tornam preguiçosas. Não sei se você viu o vídeo que eu falei sobre o que é que você quer. Sim, sim, eu vi. É muito legal e estou praticando como você quer. O que você quer? Você sabe ser normal aqui? Você sabe ser normal? Você quer fazer o que hoje? Você sabe ser normal? Você sabe ser normal? Você sabe ser normal? Aí o outro que eu falei até esses dias aí no Instagram. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, eu tenho que fazer tal coisa. E o que é isso? E o que é isso? E o que é isso? Então a gente corta tudo. Aí também inglês, vocês aí, americanos. E a gente quando está aprendendo inglês, a gente aprende. Are you going with us? E quando você chega nos Estados Unidos, muita gente fala Are you going with us? Are you going? Ei, americano aí. O cara está falando errado aqui. Não está colocando or. Are you going with us? Você está perguntando. Tem que usar or. Não, cara. Corta. É assim. E outras coisas também que vocês falam em inglês, que às vezes eu fico... Eu entendo quando vocês perguntam as coisas, tipo, pra e para. Tem pessoas que perguntam, é diferente, como é que se usa, porque eu vejo as pessoas que... Não, é a mesma coisa. Uma é formal e a outra é informal. Aí no inglês acontece também a mesma coisa. Going to, gonna. Give me. Give me. Give me some time, man. Give me some time. Give me. Give me. Que isso? Hã? Sim. E você falou, quanto mais sabe o idioma, menos fala. Menos fala. E eu estou visto porque foi muito legal quando eu vi no vídeo, vídeo e estava pensando, ou mesmo assim, percebi quando eu falo inglês com meus amigos, sim, né? Falo assim. Mas quando eu estou na faculdade, com certeza eu vou falar mais elegante, sim, complexo. Não, mas é que está, Mike. Você sabe a versão completa e você sabe a versão simplificada. Porque às vezes você só sabe a versão completa e quando você escuta a simplificada, você não entende. Então se você lê a frase, o que é que você quer, você entende. O que é que você quer. E se alguém falar para você, o que é que você quer? Se você sabe a versão simplificada, ainda que você não use, você entende. e você pode responder. Saca? Isso. Olha, um verbo aí. Sacou? Saca? Sacar é... Agora, entendeu? Sacar. Sacar. É uma expressão, ok? Sacar alguma coisa. Sacou? Sacou? Se ligou? É como tirar uma coisa da cabeça. Não, sacar também pode ser sacar dinheiro. Ah, sim. Mas quando você saca a ideia de sacar alguma coisa, é como se dar conta de algo. como entender. Ah, isso. Se já conta. Sim. Então eu explico para você, Mike, tal coisa, não sei o que, não sei o que. E no final, no final, no final, eu falo, sacou? 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 Entendeu? Sim. E como posso responder? Oh, sim. Estou ligado. Sim, estou ligado. Entendi. Saquei. Ah. Agora eu saquei. Agora eu entendi. Agora eu me liguei. Agora eu me liguei. Isso é bem útil para mim. Isso, assim. Sim, cara. Porque isso aí é linguagem informal e é a linguagem que você vai utilizar frequentemente. Ou seja, você pensa em inglês no dia a dia. Geralmente você está falando em inglês informal. Ou seja, eu não sei, mesmo que você seja advogado, juiz, que você trabalhe em um ambiente mais formal, mas geralmente no dia a dia você está com os seus amigos, está com a galera, vai no supermercado, vai dizer o que. E você fala com as pessoas informal. Entendeu? Então já depois, se você quiser a parte formal, aí você começa a aprender o português formal, já assim, mais eloquente, entendeu? Mas aí você já sabe o informal, você já sabe o básico, entendeu? Aí você ainda tem dificuldade, ainda. Tipo, ah, essa palavra me deixa... Na verdade, uma coisa que tenho problemas é quando eu quero expressar como tempo, como um dia no futuro, um dia atrás. As conversas são os verbos? Não, não, não. É como em espanhol, sei como hacerlo. É como, há um dia. Um dia no futuro. Como se... No português, eu tenho um problema. Se a gente pode praticar como as frases, porque viu como há um dia, quanto tempo leva treinando, algo assim, para escrever e praticar. Entendeu, sim. Sim, sim, eu entendo. Entendeu. É se referir a tempo, né? Tipo, Mike, você está planejando ir para o Brasil? E você fala, eu acho que daqui uns dois anos eu posso pular. Isso, exatamente. Tipo, esses daqui a uns, já faz uns, já faz tempo também. Faz tempo? Percebe isso. E você, eu posso perguntar, Mike, você conhece essa pessoa, teu amigo aí, faz quanto tempo? Ah, já faz muito tempo. Já faz muito tempo. Sim. Já faz muito tempo que eu comecei a aprender português. Está vendo aí? Sim, sim, sim. Ou, você pode falar também, eu comecei a aprender português há muito tempo. Aí vai ter uma coisa, Mike. Você vai ver brasileiro falando, eu comecei a aprender inglês há muito tempo atrás. Mas quando você, gramaticalmente falando, está errado, entendeu? Você fala, há muito tempo atrás. Porque se é, há de haver, é no passado. Há muito tempo. Ou seja, então aqui, eu não preciso colocar isso para saber que é no passado. Então, fica tipo, redundante. Entendi. Mas as pessoas falam, cara. Ou seja, a teoria da prática é muito diferente. Porque no papel, o brasileiro, vou ao banheiro, vou ao banheiro, vou ao supermercado, vou à minha casa pegar tal coisa. Mas na prática, a galera fala, eu vou para a minha casa. Eu vou para o banheiro. Ou eu vou no banheiro também. Vou no banheiro. Vou no banheiro, daqui a pouco eu volto. Sim, na verdade, não quero aprender a falar corretamente. Quero falar como os brasileiros. Então, para mim, não me importa a gramática. Por agora. Mais adelante, talvez. Mas agora, só quero. Você deve ter visto o vídeo que eu gravei falando sobre a gramática. Talvez você viu esse vídeo que eu falo. Você não precisa de gramática para aprender português. Você não precisa estudar gramática. Você precisa aprender a gramática. E para aprender gramática, você não precisa estudar a gramática. Entende? É somente você estar em contato com o idioma como você tem feito nos últimos... Não, no último ano e meio, né? Que você está em contato com o idioma. Sim. Quando você começou a aprender português, você já sabia espanhol. Isso, isso. E já sabia a gramática de espanhol e aprendi o espanhol do jeito totalmente errado, porque não sabia. Sempre fiz as provas de gramática na escola e foi horrível e na verdade quero esquecer daquele tempo. Para você ter noção, tudo depende da maneira que você está aprendendo. as coisas, né? Sim. Tipo, às vezes, eu sempre falo, o pessoal prefere viajar para o país que fala o idioma porque quando você viaja você está praticamente obrigado a aprender o idioma. Então, eu não sei nada de inglês, eu chego nos Estados Unidos, vou lá na tua cidade e saio com seus amigos. E o pessoal está conversando, não sei o que, eu estou me divertindo, eu estou escutando música, toma uma cervejinha aí, cara, não sei o que, toma uma cervejinha, não sei o que. eu estou aprendendo, entendeu? Nesse momento, tomando uma cervejinha, conversando, dando risada. Eu sempre falo que você tem que aprender com um sorriso na cara. Aprender idioma não tem que ser aquela coisa não estou entendendo aqui, como é que é isso aqui. Ou seja, sabe aquela tensão? Não é para ter essa tensão aprendendo idioma. Entende? É como aprender uma música. Você quer aprender a cantar uma música, você não tem que estar tensionado para aprender uma música. Você escuta, você presta atenção, você observa a letra, você começa a repetir, entendeu? E as coisas vão fluindo. Mas você não vai ver uma pessoa, como é que eu faço, como é que eu faço aqui para aprender, não estou entendendo como é que funciona isso aqui. Não. Agora, se você estudar gramática, vai ser assim. Porque é praticamente a matemática do idioma. E foi assim, sim. Na verdade, eu gosto muito mais de idioma, de português, porque é como tudo é o mesmo. Eu aprendo português brasileiro. Eu não aprendo português de Portugal, mas quando eu falo espanhol, exemplo, como uma pessoa de Espanha, eles falam, oh, Mike, não está falando espanhol. E falo, sim, não falo espanhol, mas é de Latin América. Ah! Sim, sim. Então você aprendeu espanhol com uma pessoa de onde? É... Dominican Republic. Ah, ok, ok. República Dominicana. República Dominicana, isso. Então, é, realmente, o espanhol, você já deve ter percebido que varia muito, né? Isso, isso. Então, impressionante. E também, acho que o português tem mais como expressões e verbos para me expressar como expresso no inglês. Não tenho problemas me expressando como quero no português, mas no espanhol, às vezes, acho que falta uma palavra. Uma frase ou alguma palavra que quero falar assim, como falo no inglês. mas, mas, uma pergunta. Ou seja, você aprendeu espanhol no colégio, no colégio, né? Sim, no colégio e depois aprendi com meu amigo. Ah, ok. Isso que eu ia perguntar. Se depois, se você teve contato com pessoas depois, se deu para praticar, tal? Sim, mas, começa ao principial? No começo? No começo, sim. Aprendi raro e queria deixar de estudar. Ah, porque você já estava entediado. Sim, me pensei que aprender um idioma é só para as pessoas bem inteligentes, espertas. Ah, ok, ok. Tipo, você tem que ter talento para aprender idioma, não sei o que. Ah, eu tenho capacidade de aprender outro idioma. Exatamente. O inglês já está bom. Cara, é muito comum você ver pessoas que falam inglês como língua nativa não falarem outros idiomas. Sim. Porque dificulta, cara, porque você chega aqui na Colômbia, vamos supor, e você não sabe nada de espanhol, aí o pessoal quer praticar inglês com você. Então, o pessoal tem um grau, assim, mais ou menos, de conhecimento. Dá para você falar inglês o que você quer e dá mais ou menos para entender o que você está falando e eu posso te servir. Mas se eu não entendesse nada que você estivesse falando, eu não entendo nada, zero. O japonês chega aqui na Colômbia. Ou seja, vai ter que aprender espanhol, porque ninguém vai chegar e falar, não, vamos falar japonês aqui para praticar um pouco. Cara, o pessoal não fala, não é comum você encontrar as pessoas que falam o idioma. Entende? Quando você é americano e chega num país que a galera sabe mais ou menos inglês, aí o pessoal quer falar inglês. Aí você, aí entre lutar para tentar se expressar em português ou em espanhol, que é o idioma que você não sabe, digamos, e a pessoa começa a falar inglês com você, você já pula para o inglês porque é mais fácil. É tipo, não, fala inglês, o que você quer? Fala inglês, vamos, resolve isso aqui já. Para não ficar naquele blá blá blá, aí você, não entendo, não entendo. e é muito estranho quando uma pessoa fala com você e você não entende e a situação é muito estranha. Tipo, ah, what? Blá blá blá. Sorry, I don't get it. I don't get it, man. Blá 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 blá. I'm sorry, I can't understand you. E você fica, é, 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 fica sem jeito. Fica sem jeito, é isso aí, cara. É isso aí, você fica sem jeito porque não é uma situação comum. Faça o teste. se você chegar nos Estados Unidos e falar algo em inglês com alguma pessoa que fala inglês e a pessoa olha para você e fala, ah, e você fala outra vez e a pessoa, ah, você, caramba, o que que está acontecendo aqui? Não estão me entendendo. Entendi. Na verdade, é como América, Inglaterra e Austrália, eles não querem falar outro idioma e também eu, até eu tenho problemas falando com eles às vezes. Com certeza eu posso entender, mas o sotaque é bem forte, eu tenho que esforçar para escutar eles, mas acho que eles não têm que escutar muito para escutar escutar mim. Para escutar, ou seja, para entender o inglês americano é mais fácil. Tem americanos que eu quero abrir a boca, mas quando eu falo, sempre abro a boca e falo claramente. fala alguma coisa em inglês uma frase com a boca assim, para ver você entenda. Por exemplo, você chega no lugar e o pessoal fala alguma coisa assim, só para ver você entenda o que é isso. Hey, do you want to go eat lunch? Or, hey, do you want to go eat lunch? Eu falo assim, eu sou de Texas, então, eu falo com ele. Não é muito Texas draw? Texas draw é como hey, how are y'all doing? Ah, ok, ok. É impressionante, cara, quando você está aumentando o nível, você começa a cortar muitas coisas e isso acontece até mesmo com o espanhol, quando eu estou falando com os nativos aqui, às vezes eu falo tão rápido em espanhol que o nativo não me entende, mas eu falei quando você fala, ou seja, o idioma, o objetivo do idioma é se comunicar, falar rápido e não se comunicar, está errado, é melhor você falar um pouco mais devagar e se comunicar do que você, eu falava pra você aqui, cara, abre a boca, fala devagar, às vezes eu pego um táxi aqui e o taxista fala de uma forma que, porque primeiro que está na frente, né, faz assim com a boca, assim, nos Estados Unidos acontece isso também com os tax drivers, isso, e também os negros, tem um jeito de falar bem diferente, porque, falam muito rápido, eu não sei, mas, sempre falam uma gramática é raro, como, you, you was, you, you was there? Yeah, you were, nunca queiram falar you were, sempre falam you was, e é raro, mas todos os negros falam assim, é muito engraçado, imagina você aprendendo o idioma, cara, você não sabe quem está falando certo, quem está falando errado, não posso imaginar falando com eles, porque, para mim, sim, tenho problemas entendendo eles, quando falam muito rápido, é como tenho, colocam, falam, acho piloto, como autopilot, auto? Autopilot? Sim, sim, eu entendo, eu entendo, mas como é que eles falam? Auto? Oh, não, eu, eu, eu fico, eu fico com autopilot, fala assim, tipo, tipo, sim, é como quando você está dormindo, basicamente, mas uma pessoa está falando com você e fala, oh, sim, é sim, como, 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 como aquele, aquele episódio de Homer, que aparece o macaquinho assim, tem, 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 tem. Quando uma menina está reclamando para você, você, é como, já, já viu o filme com Adam Sandler, Click? Aham, aham, sim, mute, bajaram, sim, mute, bajaram, o volume. Ai, cara, é engraçado isso, mas é, é verdade, acontece essas coisas, às vezes você fica ali voando, a gente fala, fica voando, eu fico voando, bicho, eu fico ali esperando, ali no stand-by, às vezes você acabar aqui, quando acabar eu volto. Mas bacana, cara, você tem uma boa atitude para aprender português, está muito dedicado, praticando arte marcial também, de fato, eu moro com um cara aqui que pratica jiu-jitsu, é professor. Tem jiu-jitsu na Colômbia? É, cara, jiu-jitsu tem em todo lugar, é bem famoso. Ela é um brasileiro? Não, Colômbia. Mas ele treina, tem gente brasileira na academia. Sim, na Califórnia, a gente tem os melhores brasileiros morando e treinando jiu-jitsu. Califórnia é uma, é o melhor estado para treinar. Cara, eu gostaria de treinar jiu-jitsu, mas eu fico pensando na minha coluna, sabe, às vezes? Porque eu tenho um problema na coluna, porque jiu-jitsu, você se abaixa muito e você agarra muito peso, entendeu? Agarra muito. Sim, sim, sim. Mas eu acho que deveria falar para o seu professor que você tem um problema e você pode fazer o jiu-jitsu de um jeito seguro, sim. Ah, ok. Deveria provar. Só uma vez. Se você gosta, pode fazer mais aulas. Eu acho que é bacana. Eu gosto desse contato assim, derruba no chão, valeu. Ah, sim. Eu gosto de usar muito perna também para lutar. E não usa perna, mas aí eu tenho que me controlar. Porque eu tenho muita tendência de jogar perna, como o Taekwondo. quando eu bato no... Você já fez? Punch bag? Kung fu. Eu já pratiquei kung fu. Mas o saco de pancada, o saco, saco de pancada. Pode escrever isso. Sim. É como punch bag? Aham. Saco de pancada. Porque pancada, pancada é um golpe. Ou seja, pancada não é somente porque é um murro. Entendeu? Um soco. Eu levei um murro na cara. Eu vou mandar esse documento para você, ok? Oh, legal, legal. Eu levei um soco na cara. Oh, é como o vídeo de Mausara e tudo isso. Quando gravou, houve vídeo de Mausara. Ah, sim, sim, sim. É isso aí. Achei muito legal. Sim. Para você serve muito, né? Que são golpes, mãozada, orelhada, cabeçada, cotovelada, joelhada. Cabeçada. Narizada também. Narizada. Caramba, levei uma... Não, eu dei uma narizada. Eu inclinei a cabeça e dei uma narizada no joelho dele e quebrou o nariz, tá? Mike. Mike, eu vou colocar aqui o seu arquivo. Aula de português. Beleza. E eu, quando terminar aqui essa conversa contigo, eu mando para você, ok? É isso aí. Então, você está no saco de pancada, batendo no saco de pancada, e já conhece o verbo bater, né? Imagina. Sim, sim. Bater. Mas você conhece isso aqui, essa palavra? Batida? É, eu não sabia, mas é como bater. Ou seja, bater é isso aqui, né? Estou batendo na minha mão. Estou batendo. Agora, uma batida pode ser uma batida de automóvel, ok? Acidente. Ah, acidente. Ah, teve uma batida, porque se eu falar teve um acidente na rua, não sei o que, pode ser um incêndio, pode ser, sei lá, um poste caiu, uma árvore caiu, foi um acidente. Mas quando eu falo teve uma batida, automaticamente, você já pensa num carro. Ou numa moto, entendeu? Uma batida de bicicleta, uma batida de moto, um automóvel, entendeu? Aí são alguns detalhes aí para você levar em consideração. Curso de verbos, você chegou até vocabulário? Sim, já fiz o curso básico de verbos. Ok, então, uma revisão aqui, bem rapidinho, ok? Beleza. Vamos ver como é que está você aprender de verdade. Vamos ver aqui, vamos ver aqui como é que você está aí. Ai, caramba, peraí. Beleza, vamos começar aqui da metade. Ok, se eu tenho minha câmera aqui e a minha câmera está assim, eu tenho que fazer o que com a minha câmera? Você tem que ajeitar a câmera. Boa, boa. Tem que ajeitar a câmera, ok? Ou também eu posso falar que uma pessoa se ajeite. Eu falo, cara, você é muito preguiçoso, muito vagabundo, cara, se ajeita. Ou é como você tem que se endireitar. Isso. Endireitar. É como se você fosse uma pessoa muito assim e você, tipo, cara, se ajeita e go straight. Não sei como é o que. Ah, imagino que usa no military? Como fala? Ah, sim? No exército. No exército? Sim, se ajeita. Tome jeito também. Tome jeito. Você ajeita. Tome jeito. Ok, peraí. Deixa... Tome jeito. Dá um tempo. Ok. Eu lembrei de uma expressão em inglês agora e eu vou ensinar pra você em português. Tipo essa aqui, ó. Ah, sim, sim. Dá um tempo, mano. Ah! É muito. Dá um tempo. Essa é boa. Essa é boa. Dá um tempo, cara. Ah, não me enche. Não enche o saco. Não enche o saco. Beleza, senhor? Eu aprendi esse Get a Grip faz muito tempo, cara. Num material pra aprender inglês. Eu não sei se usa muito nos Estados Unidos. Eu não escuto tanto o pessoal falando, mas às vezes que eu já usei assim, o pessoal ah, isso aí existe. Na verdade, sim, existe, mas acho que foi muito mais popular faz tempo. Ah, ok, ok. Tem sentido, porque o curso do cara era de 2006. Sim, sim. Ou Pulling My Leg. Sim, isso é... A gente vai entender, mas agora é... Não se usa muito. Não se usa muito. Sobretudo... Eu tenho que atualizar o meu inglês. Isso, é difícil pra mim. Uma mulher de... Mulher de... Argentina me falou uma frase que eu não entendi. Falei, desculpa, o que é isso? E ela me falou, não sabe? É como nos... memes. Memes. Ah, memes. 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 Sim. Memes. 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 Sim, cara. Então, é isso aí. Tipo, com o português acontece a mesma coisa. Tem palavras e expressões que são mais antigas, mas não deixa de ser engraçada você usar. Às vezes você usa uma expressão antiga e é engraçado você usar essa expressão. Isso. É bem interessante. Então, essas daí tá tirando onda. Viu aqui? Essa que eu falei agora? Tirando onda. Já conhece? Tirando... Não. Ela tá tirando onda. O que é isso? Porque tirando onda é tipo, sem falar sério, entendeu? Se eu começo... Vamos supor, eu tô num lugar e eu começo a conversar com a menina no lugar. Ou seja, eu acabei de conhecer uma menina e essa menina conhece os meus amigos. Mas eu não conhecia essa menina. Aí eu começo a conversar com ela e a galera começa a se ligar que o negócio tá ficando bom. Você tá conversando ali e tal, não sei o quê. E começa a tirar onda. Ei, Felipe! Vai! Vai, Felipe! Você tá tirando onda. Você tá brincando. Tipo, tá... Make fun of it. É como tirar... É diferente que... Que... Tirar... Sarro. Sofa. Ou seja, tirar onda... Pode ser... Tirar sarro é mais de... Na maioria das vezes que você tira sarro, você tá... Quase como bullying someone. Isso. Ah, sim. Mas tirando onda pode ser na amizade. Tipo, Ei, Felipe! Fala com a menina! Aí eu... Caramba, os caras já começaram a tirar onda comigo. Né? Aí eu falo pra menina, ó, os caras já estão tirando onda comigo. Aí ela fala, mas por quê? Não, porque já faz um tempo que eu tô conversando contigo aqui e geralmente eu não passo tanto tempo falando com a menina. Entende? Ou seja, aí lá, não é à toa que eles estão, eles estão tirando onda. Olha só a expressão. Não é à toa. Quando você fala que uma coisa não é à toa, não é sem motivo. Tem uma razão pra aquilo. É tipo, em inglês, vocês falam tipo no wonder, blá, 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 blá. Sim. É tipo, não é à toa. É, sim, entendo. Não é à toa que eles estão tirando onda com você. Entendeu? Ou eu posso falar, Mike, você tá focando num vocabulário muito formal, cara. E você vai pro Brasil agora e vai estar diretamente falando com pessoas do Brasil que falam informal. Então, você tá estudando o vocabulário formal à toa. Porque não vai servir. Você não vai usar. Entende? Então, você tá fazendo algo à toa. Não faça à toa. Você tem que fazer por um motivo. Entendeu? Sim, sim. É um detalhe. Agora, voltando aqui bem rápido. Agora, se eu já almocei, eu já tomei café da manhã, agora é mais ou menos umas 10 horas da manhã, por exemplo, e eu quero comer alguma coisa assim rápida, né? Não quero comer um almoço, eu quero comer um sanduíchezinho ali e tal. Então, como é que se chama isso? Uma lancha. Um lanche. Lanche. E o verbo? Lanchar. Você vai lanchar. Boa. Boa. Ok. Agora, isso aqui. Mexer. Você tá mexendo. Outro significado pra mexer. É, tô mexendo no celular. Outro. A menina mexe o corpo bem na balada. Outra. Boa. Balada. Outra. É... Oito formas de usar, mexer. Você viu o vídeo? Você viu o vídeo? Sim, vi. É... Preciso misturar mais. Ok. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não mexo. Eu não mexo bem com isso. Boa. Não mexo bem com isso. Eu não entendo bem. Né? Já aproveitando que você falou isso, eu... Eu não mexo muito com tecnologia. Ok? Ou... Eu não manjo muito de tecnologia. Tá vendo aí? Sim. Eu mesmo manjo e mexo nesse contexto. Sim. Exatamente igual. Eu não manjo, eu não mexo. Ou... Depende, ok? Agora, eu posso falar, olha só, cara, eu manjo muito disso, mas eu já não mexo com isso. Entende? Ou seja, eu sigo entendendo muito, mas eu já não trabalho com isso. Então, eu manjo muito de... De quê? Cozinha. Não, de cozinha não. De Photoshop. Eu manjo muito de Photoshop, mas já não mexo muito com isso. Entendeu? Sim, entendi. É muito útil pra mim. Isso aí vai te ajudar muito a aumentar o teu vocabulário. Isso aí, repetição, repetição. Agora, se eu tenho um formulário e eu vou colocando as informações, eu estou o quê? Começa com P, de pato. Now é assinar, now é preencher. É preencher? É preencher. É preencher. É preencher, sim. Eu estou preenchendo o formulário pra no final eu coloco o meu nome e é o quê? A minha assinatura. Assinatura. Ou seja, eu assino, você tem que assinar. Mike, no final do contrato, você assina e, não sei, tem que ter assinatura de todos os dirigentes da empresa. uma pergunta, você pode falar como é a vaga foi preenchada? Você fala preenchida. Preenchida. E a vaga é como trabalho, emprego? A vaga pode ser um espaço de qualquer coisa. Pode ser a vaga de cadeira, a vaga do parking lot. Pode ser vaga é um espaço, é a possibilidade de você estar ali em um lugar. Se eu falo Mike, a gente está fazendo essa ligação agora e eu posso falar pra você, Mike, agenda logo tua ligação porque está quase sem vaga já. Está quase acabando. Está ficando lotado. Entendi. Está quase ficando lotado. Está quase cheio ou está quase sem vaga já. Ah, entendi. Perfeitamente. Hospedagem não há vagas. Mas vaga em espanhol é um bummer. Não um roubo. Sempre falo é é meu peru está de vago. É um vago. É de vago. O que é que está? Vago? Não, vago existe. Já está vago. Acho que é curto para vagabundo. Não sei. É de vagabundo. Agora, não sei se você viu esses dias aí na internet, eu publiquei o verbo vadiar. Não, preciso ver esse vídeo. Está no Instagram. Você está vendo no Instagram? Agora, eu não tenho Instagram, porque tenho que borrar para ter foco na faculdade, porque eu vou formar em maio, mas vou voltar. Olha só, você faz a sua conta e não segue ninguém, só segue Felipe Azuca. Isso, isso. Só coisas relacionadas com o português. Sim. Mas meus amigos me falam que quando for no Brasil, preciso fazer uma Instagram para as meninas. Isso. Ajuda. Mas, se você fizer a conta no Instagram e não seguir muitas pessoas, não vai incomodar tanto. Sim. Já depende de você, se você vai usar ou não, entendeu? Você desliga as notificações e você vai ver o Instagram quando você quiser ver, entendeu? Se for aqui, no Stories, no Stories, se for aqui. falar o que hoje é sucata. Sucata ou não se for aqui, está travado. A gente faz o serviço mal feito, faz o serviço mal feito. Expressão. Você fala com uma meia sola. Você fez uma meia sola, ou seja, não fez bem. Ou posso limpar a casa, então é uma meia sola, somente para se fazer. Para ser e na sequência aqui. Eu enganchei, dá 15 segundos para gravar e eu enganchei. Entendeu? Então, é isso. É muito legal. Sim, preciso fazer uma conta de novo. Porque aí, você mistura os vídeos no Instagram, no YouTube, no blog, no e-mail, os vídeos que eu mando no WhatsApp também, ou seja, conteúdo por todos os lados. você tem iPhone ou Android? iPhone. Você já passou os arquivos para o seu celular ou não? Não, mas vou fazer isso hoje. Para escutar na academia. Você viu o cara lá falando espanhol como fazer isso, né? Sim, 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 sim. A cara, você... Ainda não acredito, mano. Eu falo exatamente como com o meu amigo que mora no Medellín. Sim, é muito legal, mano. E também, também os PDFs são muito legais. Beleza? Aí, como foi que eu estruturei isso aqui? Você clica e você vai escutar a versão em áudio do vídeo primeiro e depois as frases do vídeo. Versão em áudio da parte 2, frases da parte 2. Versão em áudio da parte 3, frases da parte 3. E você, cara, você pode criar playlist. Sim. Você fala, caramba, tem umas palavras que eu tenho que aprender e ainda não aprendi bem. Playlist. Coloca S, 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 o dia inteiro, escutar. Quando você puder. Deixa lá em loop. Loop. Já sei, já sei tudo que ele fala no vídeo, já sei todas as palavras. É como você assistir um filme que você gosta várias vezes e você decorar, olha o verbo, decorar as falas. Ah, decorar as falas. É como você já sabe o que vai falar. Aham. E falar. Isso. muito legal. Isso aqui falam diferente em espanhol. Eu posso até ensinar isso hoje no Instagram. Porque eu sempre estou colocando conteúdo aí variado entrando no Instagram. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. A diferença é que no curso você tem mais estrutura como você já viu. Seja versão em áudio, frase em áudio, PDF, quiz, suporte via WhatsApp. Não sei se você... Ah, você viu no vídeo. Eu expliquei no vídeo. ou você pode colocar a transcrição? Sim, já fiz isso e foi muito legal para mim. Porque eu posso praticar, ler e ouvir e meu vocabulário ao mesmo tempo. Aham. Então, quando você quando você memoriza algo, qual é o outro verbo que eu posso usar? Eu preciso lembrar. Outro? A gente acabou de ver. Faz cinco minutos. Três minutos, eu acho. Oh, decorar? Decorar. Beleza. Decorar, decorar. Caramba, eu preciso decorar esse número. Anota aí para não esquecer. Ou então decora. Né? Eu posso falar, cara, você no colégio muitas vezes acontecia ou era muito prova de biologia. Eu decorava tudo, cara. Eu não aprendia nada. Eu lia o mesmo texto umas dez vezes. Eu lia, 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 lia. Depois, sem ler, eu começava a ler, eu começava a falar o que estava no texto sem ler para ver se eu tinha aprendido bem. Literalmente, a professora fazia a pergunta o que é tal coisa e não sei o que. Aí eu começava a dar a definição que estava no livro. Igualzinho, igualzinho. Tá, 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 não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, você não aprendeu, aprendeu. Você decorou. Você decorou para fazer essa prova, nada mais. E a ideia é que você aprenda, cara. Você aprenda bem. Entendeu? Ah, entendi. Decorar é só como... Ou seja, você pode decorar qualquer coisa e não entender nada. Isso, isso. Eu posso decorar uma frase em alemão, mas eu não sei o que significa a frase. Mas eu decorei. Não quer dizer que eu aprendi o que é que significa, entendeu? Entendi, sim. Você simplesmente repete. Blá, 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 blá. Entendeu nada. Mas é assim. Então decorar pode ser de memória e decorar também de casa. Decorar a casa. Colocar coisas na casa e tal. Vou perguntar uma coisa pra você que eu não sei se tem em inglês porque já várias vezes eu falando em inglês eu ficava... Só vi uma coisa na minha mente, mas deve ter outra forma de falar isso. Tipo... Você fala pra mim, né? Ah, caramba, aconteceu um acidente com meu amigo, não sei o que e tal. E eu posso falar... Em português eu perguntaria. Cara, e foi alguma coisa grave? Mas sendo que em inglês deve ter outra forma, a única coisa que eu consigo pensar é tipo... Então, como é isso? É muito ruim? Sim. Foi sério? Foi sério? Foi sério? Foi sério? Ou como ruim foi? Isso. Como ruim foi? Mas grave. A palavra grave não tem? É tipo grave? É tipo... Falta leve, falta média, falta grave. É tipo... Caramba, muito grave. Eu acho que foi sério. Foi sério? É, tá. Eu fico indignado, cara, quando eu quero... Como é que fala isso em inglês? Será que não tem uma palavra pra grave em inglês? A gente tem grave, mas grave é... é como formal, sabe? Ah, mas grave... Grave é também pra grave? Sim, é como... Não pra enterrar as pessoas? É, é, é... É ambos. Grave. Ah! Aulas de inglês com Mike. Sim, e eu tenho um problema porque aprendi o português sem tradução. Então, quando um brasileiro me pergunta, como posso falar isso no inglês, tenho um problema e tenho que pensar. Mas sem problema, cara, porque o que é que eu falo pras pessoas? A menos que você esteja aprendendo português pra ser tradutor, não traduza. Eu não trabalho com traduções, porque se você fala, é, eu quero aprender português porque eu gosto de trabalhar com traduções, você quer, cara, você tem que traduzir. Você tem que aprender tradução, você é tá, 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 aprender tudo. Mas quando você aprende pra falar normal com seus amigos, você não precisa traduzir. Então, vai acontecer, e acontece comigo em espanhol, acontece comigo em inglês, das pessoas perguntarem, o que é que significa tal coisa? Como seria em português? Ou que você tá falando em inglês ou em português e você encontra, você não encontra a palavra pra expressar o que você quer no idioma que você tá falando e você pega a palavra do inglês. É, tipo tal coisa em inglês. Ah, cara, ah, ok, ok, entendi. Então, uns pequenos detalhes, entendeu? Isso, e na verdade, eu acho que, cara, em idioma tem uma palavra melhor pra expressar como português, pegando o jeito, jeito, ou como cafune, não existe, nos outros idiomas e no inglês. Acho que a gente tem muitas palavras de como business e tecnologia, que é muito, é muito legal. Ah, sim. Tipo, eu gosto, o pessoal já usa muito em português, tipo, feedback. feedback. Sim, sim, feedback e como networking. Socializar, socializing is different than networking. A galera fala aqui, tipo, vamos fazer uma reunião, fazer um pouco de network, não sei o que. Na verdade, networking is more for, like you're meeting people in order to get like a connection, like a business opportunity. Oh, ok, ok. Oportunidades. it's more like, I don't want to say it like. É mais interessado, assim, é mais interessado. Isso. Imagina uma mulher que tá, quero conhecer um homem que tem um carro, bem, dinheiro, isso seria como networking pra emprego, às vezes, sim, uma pessoa. Não sempre, mas às vezes. Gold diggers. Sim, tem muitos na Califórnia, cuidado. É sério, cara? Nossa senhora, que medo. Você pode colocar no YouTube gold digger prank e você vai, perceber que tem muitos gold diggers aqui. Dessas coisas eu passo olha a expressão, dessas coisas eu passo longe. Tipo, cara, dessas coisas eu passo muito longe. Ah, sim, sim. Ei, Mike, beleza, cara, bom te conhecer. Vou desligando aqui, prazerzão, vou começar uma aula aqui com outra pessoa também. E essa aí, siga firme e forte com o português, você tem uma energia muito bacana, continue aprendendo e não somente aprendendo português, mas aprendendo mais coisas através de português. Essa é a ideia, né? Sim, sim, muito obrigado, Felipe, e vou continuar fazendo as aulas. As aulas, isso. Cara, qualquer dúvida, manda uma mensagem pra mim, eu estarei aqui à disposição. com certeza. Você pode me contar com. E aí, perfeito, mano. Beleza, então. Valeiro, take care. Tchau, tchau. Tchau, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma